Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia-a-dia. Meu nome é Alexandre Pitoli, com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões, na edição desta sexta-feira. Sextou, vamos te contar o seguinte, cerca de 17 milhões de imigrantes ilegais vivem atualmente nos Estados Unidos, diz o estudo. Este é o destaque desta sexta-feira do Análise de Notícias Internacionais, que só está começando. Muito bem, lembrando que você pode participar e interagir conosco através do chat, deixando o seu like, o seu joinha e também a sua inscrição no canal Dani Autoledo, aliás, canal que traz informação importante todos os dias para você. Já se inscreveu? Só clicar ali no inscrever-se. Já deixou o seu like, o seu joinha? Nosso muito obrigado. Vamos em frente para a informação desta sexta-feira, 30 de junho. Vamos falando que a Federação para a Reforma da Imigração Americana divulgou um novo relatório de pesquisa com o número de imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. O número chega a cerca de 17 milhões de pessoas. Segundo o grupo que pede níveis gerais mais baixos de imigração, o montante aumentou significativamente desde que o presidente Biden assumiu o cargo lá no início de 2021. O relatório estima que existam aproximadamente 16 milhões e 800 mil imigrantes ilegais nos Estados Unidos contra 15 milhões e 500 mil identificados em janeiro de 2022. Outros grupos apontam para cerca de 11 milhões de indocumentados, que é o número mais citado. Em seu terceiro ano, o governo Biden aboliu uma série de políticas da era Trump, incluindo a construção de muros na fronteira e os protocolos de proteção aos migrantes. As deportações despencaram e os republicanos criticaram o governo por expandir as políticas de pegar e soltar, que praticamente terminaram sob o governo Trump. O governo, então, rebateu, argumentando que está reconstruindo um sistema de asilo que foi destruído ainda na gestão de Donald Trump e, mais recentemente, divulgou medidas de fiscalização mais rígidas na fronteira, justamente com a expansão de políticas de imigração. A análise da FEA, agência que divulgou a pesquisa, define um estrangeiro ilegal como qualquer estrangeiro presente nos Estados Unidos sem status legal, como um visto válido ou a residência permanente legal. Isso, portanto, também inclui aqueles que estão protegidos contra a deportação e aqueles que receberam a liberdade condicional nos Estados Unidos, descritos na lei de imigração como legalmente presentes, apesar da falta de status legal. A administração, recentemente, estendeu o status para aproximadamente 330 mil cidadãos de quatro países. A FEA reconhece que estimar com precisão a população de imigrantes ilegais pode ser obscuro e também impreciso, dado o tamanho e também a distribuição da população e que muitos vivem, pelo menos, principalmente às escondidas. Muitas das estimativas, porém, são baseadas em dados do Censo Biro. Com relação a esse tema, eu acho que fica claro e fácil compreender o que vivem os Estados Unidos hoje politicamente. Na era Trump, uma situação mais rígida. Números que realmente mostram a determinação na era Trump de lutar contra imigrantes ilegais. Ao mesmo tempo, na era Biden, dos democratas, uma situação mais leve, menos cisuda, menos preocupada com as imigrações ilegais, aparentemente. Esse tema da imigração e da imigração ilegal nitidamente vai frequentar, sem sombra de dúvidas, o debate eleitoral para o ano que vem. E certamente vai colocar, de um lado, os norte-americanos que não querem conviver com imigrantes ilegais e com todos os riscos, com uma mudança do estilo e padrão de vida em muitos locais, e os americanos e também hispânicos e outros que votam e que entendem que esse é o caminho para a América. Nitidamente, este é um tema que certamente estará nas eleições do ano que vem. Muito bem, e amanhã, no análise de notícias internacionais, vamos falar sobre a CNN, que obtém áudios de conversas de Donald Trump em 2021 sobre documentos confidenciais. No domingo, a gente volta para falar dos aliados dos Estados Unidos da Ásia, que juntam forças para confrontar a China. Começando a próxima semana, vamos falar, na segunda, como o Reino Unido enviou de volta ao Caribe migrantes com distúrbios mentais. Na terça-feira, líder do Grupo Wagner diz, ecoamos para evitar derramamento de sangue russo. E ainda, na sequência, na próxima semana, vamos falar sobre a Polícia Federal, que realiza operação contra a fraude em vistos para os Estados Unidos. Estes, os destaques do análise de notícias internacionais, com os destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima.